adubação verde ou composto orgânico qual é melhor você quer saber qual é o melhor eo ter uma dica especial fica nesse vídeo até o final olá pessoal joel tacada cultura da abundância e nesse vídeo você vai estar entendendo qual a diferença entre adubação verde e composto orgânico qual o melhor qual você deve usar e no final você vai ter uma super dica especial então vamos lá o que é adubação verde basicamente adubação verde é você fazer um cultivo de culturas que possam gerar bastante matéria orgânica e que possam fixar alguns tipos de nutrientes no sol após esse cultivo você vai estar roçando e esse cultivo vai estar assimilando esses nutrientes no seu solo tá bom então por exemplo geralmente é utilizado aí adubação verde com plantas leguminosas feijão guandu feijão de porco protalária tá diferentes culturas tá pra poder ter maior qualidade nutricional tá em especial as plantas leguminosas porque elas vão fixar nitrogênio então basicamente você precisa fazer uma semeadura dessas culturas para que você possa ter a fixação biológica desses nutrientes tá mas quais são os desafios que você tem com adubação verde os desafios é que você tem um tempo para que você possa estar trabalhando solo fazendo semeadura e um tempo que você possa posteriormente poder plantar tá já o composto orgânico que que é um composto orgânico tá composto orgânico são adubações orgânicas compostas tá é passando com o processo de decomposição com um processo trazendo uma bioestabilização dessa adubação e vai já vai estar rico com esses nutrientes aí você já pode estar utilizando diretamente no seu solo e fazer os seus cultivos tá então você não vai precisar aí semear para depois cortar para depois plantar tá bom então cada uma das adubações tem os seus potenciais então por exemplo aí você vai ter um tempo maior para você trabalhar com a adubação verde que você precisa trabalhar o solo arar semear depois cortar e depois vim com seu cultivo de adubação adubação com composto orgânico você já pode já trabalhar sua terra arar botar adubação e já semear e já produzir então o tempo que você vai estar trabalhando o solo poder trabalhar adubação verde e o tempo que você vai estar trabalhando solo utilizando o composto orgânico você já vai estar produzindo daí você estão produzindo você pode já comercializar já pode ter retorno econômico cada um tem as suas diferentes qualidades as suas diferentes especificidades tá mas você pode estar utilizando também os dois juntos tá bom então por exemplo eu utilizo aqui o composto orgânico da festivita tá aqui já um composto ponto bioestabilizado tá rico em micronutrientes tá com pó de rocha a base é cama de frango tá com cama de frango compostado é bioestabilizado então eles elevam tem toda uma tecnologia tá um parque industrial complexo para poder trazer esse adubo de forma bem assimilada para as plantas então eles estabilizam com alta temperatura tirando aí todos os contaminantes possíveis que pode ter tá inoculando aí também micro-organismos eficiente e adubação pó de rocha tá então é um dubo rico pronto para você utilizar e já produzir em abundância por exemplo se você fazer aí um cultivo de feijão de porco um cultivo de crotalária um cultivo de de qualquer outro tipo de planta você vai gastar dois meses para poder pelo menos dois meses para você trabalhar isso ela produzir bateria orgânica que você cortar e depois utilizar então já utilizando a adubação orgânica da festivita você já vai ter todos os nutrientes assimiláveis para suas plantas tá e a dica especial é que você pode estar utilizando os dois concomitantemente tá então por exemplo aqui nós utilizamos o composto orgânico da festivita para adubação das nossas linhas de produção e também temos aqui nas entrelinhas aqui o capim tá que vai estar absorvendo os nutrientes do solo vai estar fixando carbono tá e eu vou estar roçando e trazendo também esse material em combinação com a adubação orgânica tá então vou ter tanta adubação orgânica trazendo esse nutriente de forma mais específica e mais efetiva e direto para começar a produzir e ao longo prazo eu vou ter também a minha adubação verde eu tenho também aqui nossa crotalária nossa crotalária nativa também que também fixa nitrogênio no nosso solo então a dica especial é que você possa tanto utilizar uma adubação orgânica já vem rico em micro-organismos eficientes já vem rico em minerais com pó de rocha e utilizar também concomitantemente plantas que possam estar auxiliando e trazendo esse processo concomitantemente de fixação biológica de nitrogênio fixação de carbono no seu solo tá e com isso você vai ter maior sustentabilidade no seu sistema maior desempenho das suas plantas e com isso você vai produzir orgânicos em abundância então se você quer saber como você pode estar adquirindo adubação festivita para ter mais eficiência aí na sua produção aqui embaixo eu vou deixar o contato para você da festivita para você entrar em contato tá fazer seu orçamento aí fala que foi o JK é o vídeo do JK que você viu aqui que eles vão tirar uma condição especial para que você possa ir adquirir e poder tá trabalhando também com outros tipos de adubação como adubação verde tá se você quer saber como você pode estar trabalhando com adubação verde como você pode estar consorciando suas plantas como você pode estar entendendo qual o melhor ritmo astronômico para poder fazer o cultivo da sua adubação verde e também quais são as técnicas e estratégias para você gerar abundância na sua agricultura eu vou deixar também o link aqui da agricultura e abundância para você entender aí quais são os serviços quais são os produtos que nós temos aqui para poder você te oferecer para que você possa tá unindo né tanto o conhecimento para utilizar adubação verde e adubação orgânica o composto de qualidade como também como você pode estar adquirindo aqui esse excelente composto orgânico para você produzir cada vez mais orgânicos em abundância lembrando que esse é um adubo certificado tá certificado orgânico você aí produz a orgânica você é certificado esse adubo que tem certificação orgânica tá bom você não vai ter problema nenhum risco nenhum entre em contato aqui clique aí no link da festivita tá adquirir seu adubo a adquirir também mais conhecimentos aqui no link da cultura da abundância para que você possa ter o conhecimento e os insumos necessários para você possa produzir orgânicos em abundância beleza sou jk da cultura da abundância um forte abraço e até o próximo vídeo